Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Denison Fernandes, sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube. Convido você que não é inscrito do canal a se inscrever agora, ativar as notificações, deixe o like no vídeo se você gostar deste vídeo, deixe aí também suas críticas, sugestões, comentários, que eu responderei a todos com o maior prazer. Pessoal, hoje eu vou falar aqui de um assunto super importante, que é a memorização e uma boa execução das escalas. Muita gente tem muita dificuldade de memorizar diferentes desenhos e também de pegar esses desenhos e mudar eles de tom. Eu tenho usado um método que tem funcionado bastante para mim e também para os meus alunos. O método é o seguinte, eu vou pegar aqui como exemplo a escala de Sol maior, todos os graus, modo Jônio, Dórico, Frígio, Lídio, etc. Eu vou usar os desenhos, os famosos desenhos, três notas por corda, muita gente conhece. E aí eu vou tocar eles em tercina, três notas por tempo, e semicolcheia, quatro notas por tempo. Vou tocar no andamento de 100 BPM. Uma coisa muito importante para que você tenha uma boa execução e uma boa memorização, é você tocar este exercício sem parar. O que eu quero dizer com isso? Você está lá tocando sua tercina, tal, vai mudar de desenho e aí de repente você parou. Isso não pode acontecer. Isso significa que você está tendo alguma dificuldade ou de digitação, ou você não está sabendo que nota tocar. Então você deve primeiro corrigir essa sua dificuldade para então reiniciar o exercício. Então uma das coisas importantes é a gente tocar de Sol até Sol e voltar as escalas sem parar. Isso é uma das coisas mais importantes. Outro método também é a gente vai pegar aqui a nota Sol e em cima desta nota a gente vai tocar todos os modos, né? Ou seja, eu vou tocar o modo Jônio, o modo Dórico, Frígio, Lídio, etc. E como eu estou tocando diferentes modos sobre uma mesma nota, a cada hora eu vou estar tocando em um tom diferente. Isso também vai ajudar na nossa memorização. Se você gostar deste exercício, basta enviar um e-mail para denison.fernandes.gmail.com que eu envio gratuitamente para você em partitura e tablatura. Então vamos ao exercício pessoal sem BPM, tercina, 3 notas, semicolchê é 4, usando os shapes de 3 notas por corda, tá bom? Sol maior. Foi lá. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 3, 4... . 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 É isso aí, pessoal. Tenham todos um bom estudo. Valeu!